Eu estudei o centro musical Antônio Adolfo tem mais ou menos uns... tem mais de 10 anos agora, acho que foi em 1999, 2000. E eu estudei com o Antônio, harmonia aplicada ao piano. E a curiosidade foi que eu estudei muito com o Antônio, convivi muito com ele e acabei pegando muito o jeito dele. Então, comecei a imitá-lo, né, o jeito dele falar, os trejeitos, um pouco assim. E aí, um dia numa reunião didática me fizeram imitar ele. Aí ele falou, mas esse não sou eu não. O contato que eu tive com outras culturas musicais que até então eu conhecia só através de discos mas eu nunca tinha experimentado, né, principalmente o jazz, a improvisação. São coisas que fazem parte do meu universo musical hoje. no meu trabalho como instrumentista e como compositor. Então foi uma coisa, uma porta que o Antônio abriu de uma forma didática, como ele soube fazer muito bem e que me serve até hoje. Além de tocar e de fazer show, de me apresentar, eu também dou aula. Eu moro em Paris, dou aula lá de música brasileira. E muita coisa que o Antônio me passou eu uso nas minhas aulas. Então, primeiramente, parabenizá-lo, Antônio, Ana, Carol, Luísa, né, que são a família que tomou conta dessa escola e levam esse barco navegando muito longe. Eu acho que é um tempo respeitável, 25 anos de história, de muitos alunos que se formaram que estão hoje aí no mercado. e isso realmente é uma... uma... é a prova de que, realmente, tudo que o Antônio fez nessa escola, desde o ensino, passando pelos showcases e workshops e um milhão de coisas, eu acho que foi muito importante, foi muito bem feito esse tempo todo, é a prova disso, né. E quero muito agradecer ao Antônio, que foi comigo sempre muito generoso, né, tanto humanamente quanto didaticamente. Ele me transmitiu muitas coisas de música e de vida. Realmente eu tenho muito carinho pelo Antônio e fico muito feliz de ter podido estudar com ele e partilhar dessa história, né. Estudei lá, dei a aula. Isso foi um momento muito importante da minha vida. Obrigado. Parabéns. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Um, dois, três, onze, doze, treze, catorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte... Um, dois, três, quatro, cinco... Beba! Muito obrigado a vocês, porque nós aprendemos muito com vocês. Espero também que vocês tenham aprendido com a gente. e queremos estar juntos. Sempre juntos de vocês. E vamos lá. A letra... A letra... A letra... A letra... A letra...